Primeiro, obrigada, Ronald Cavagnoli Soares, por ter me apresentado, Henrique. Obrigada, Henrique, por permitir que eu esteja aqui. Obrigada a vocês por se disporem a me ouvir. Em 1997, eu deixei a direção do museu e criei uma empresa junto com meu filho, meu sócio, que está aí, e meu marido. E essa empresa se dedicou, durante muitos anos, a trabalhar com a memória corporativa. Nós começamos com a memória corporativa, nitidamente com empresas, trabalho de biografia, trabalho de montagem de acervos, e depois também a parte de livros, e depois passamos também para o patrimônio cultural como um todo, com trabalhos com obras públicas. E essa criatividade toda acabou nos fazendo passar um pouco o campo da memória e atuar na área de marketing cultural, onde a gente trabalha com leis de cultura, porque essas leis de cultura, elas passaram a alavancar as ideias que merecem ser disseminadas e ser divulgadas e virarem realidade. A proposta de eu conversar com vocês é fazer um recorte na questão da memória, fazendo algumas reflexões sobre o que é esta memória, o que é que, na verdade, a gente pode usufruir quando a gente mergulha num tempo que não é o nosso tempo. Fernando Pessoa nos faz pensar em duas memórias. A memória do Tejo é a memória de Portugal. Mas a memória do Rio da Minha Ondeia, como dizem os portugueses, é a memória do miúdo, é aquela memória próxima de mim, é aquela memória que eu trabalho, às vezes, até de uma forma solitária. Quando a gente ouve alguma história sobre um objeto, sobre uma pessoa, quando aquela cadeira que está perto de nós, ela passa a ser habitada por alguém e ela passa a nos contar alguma coisa maior do que a cadeira, significa que essa peça, ela tem um interior, ela tem uma qualidade e a memória, ela dá significado para as coisas. Ela cria uma atmosfera de significados que se espalha à sua volta e as coisas, as pessoas passam a ter expressão. A memória, ela é aquilo que sobrou do nosso passado. Ela pode ser individual ou coletiva, espontânea ou institucionalizada. Sempre a memória espontânea tem um valor muito grande, porque ela não é, ela não tem um tutor. Ao passo que a memória institucionalizada, muitas vezes, ela serve para o poder, ela serve para N coisas que não sejam realmente o valor de dar significado e de tornar esse mundo um pouco melhor. Eu acho que é extremamente importante a gente fazer a distinção entre história e memória. Porque a história, ela reconta os fatos tais como eles aconteceram. Ao passo que a memória, ela trabalha com a reconstrução. O que eu quero dizer com isso? A memória tem, além da lembrança e do esquecimento, ela tem, como diz o Ronald, meu amigo, o preenchimento. Por quê? Porque ela tem a elaboração que a gente faz a partir daquela lembrança. Mas uma coisa extremamente interessante é fazer o contraponto entre memória e esquecimento. Porque parece que a gente tenha que se lembrar de tudo. É impossível a gente lembrar de tudo. Porque a memória, ela só existe porque a gente esquece. Vocês imaginam o que seria a carga que a gente teria lembrando de tudo aquilo que foi vivido? É impossível. É impossível. A memória, exatamente, ela seleciona daquilo que foi vivido uma parte que a gente guarda para a gente. E essa seleção é um trivo que ela faz. Então, a gente cai fora daquilo que é o contato imediato com o fato que nós vivemos e nos afastando do vivido. Isso permite que a gente faça uma perspectiva e pense num futuro, no desejo de criar alguma coisa. Então, na verdade, a partir da memória, a gente vê de tudo aquilo que aconteceu na nossa vida e isso, obviamente, vai acontecer com uma empresa, vai acontecer com uma comunidade, só que aí nós vamos trabalhar com memórias compartilhadas. E vamos entrar numa seara muito grande, porque aí temos o inconsciente coletivo do Jung, aí temos muitas coisas, mas, de qualquer maneira, o que eu falo da memória individual tem valia também para a memória coletiva. Então, essa seleção, seja individual ou em grupo, ela faz com que aquilo que vai permanecer seja aquilo que é funcional. Esse esquecer, ele não é uma coisa no sentido de anular, de terminar, mas é no sentido de polir e fazer com que aquilo que fique, ele perca aquela ligação com a temporalidade inicial e seja aquilo que permanece. Só que quando a gente fala em memória, há alguns perigos muito grandes. O primeiro deles é nós nos apegarmos ao passado. E o apego ao passado, ele é sempre, sempre, uma atitude egoísta e uma atitude em que a gente forja objetos, objetos ilusórios, porque eles estão forjados de acordo com a nossa ambição. Então, na verdade, eu conheço algumas pessoas que vivem no passado. E é extremamente triste porque elas perdem o contato com a realidade e perdem, sobretudo, o contato com uma coisa extremamente importante na vida da gente, que é nós aprendermos com a contradição. Na verdade, exercitar a memória é um processo extremamente doloroso. E por isso, muitas pessoas fogem dessa questão. Mas, por outro lado, esse sofrimento é um sofrimento extremamente construtivo. Quando ele for elaborado de uma maneira positiva, não de uma maneira de nos fazer permanecer numa situação, mas distrair dela aquilo que realmente pode construir e pode nos tornar melhores como pessoas. Vocês podem me perguntar, mas a gente inventa o passado? Em parte, sim. Não que a gente invente, mas a gente elabora de acordo com o momento. Em compensação, o futuro, nós inventamos ele totalmente, porque ele não existe. Então, o que acontece? Acontece que o futuro a gente pode inventar largamente, mas o passado a gente inventa ele só em parte. A gente inventa não no sentido de se iludir. Até podemos fazer isso, mas isso não é construtivo. A gente inventa no sentido de habitá-lo e de recolocá-lo na nossa vida. A recordação, ela é um elemento que tem que se tornar um meio de interrogar a parte atual. Então, quando eu vou me banhar no passado, eu preciso ter um tempo diferente do tempo que eu vivo e posso interrogar o presente para atravessá-lo e não para encobri-lo. Sempre que a gente consegue se relacionar com a contradição, a gente consegue ser mais livre. E a memória, ela, na verdade, ela não dá, ela não consola e nem dá forças ilimitadas. A memória dá coragem. A palavra coragem vem de cor, de coração. Então, é isso que nós acabamos tirando das lições do passado, que não vão, de maneira alguma, servir para resolver as questões do atual. Nós não vamos copiar modelos do passado. Isso não existe. O que nós vamos fazer é buscar no passado uma forma de interrogar hoje e buscar no passado a coragem, a coragem de enfrentar coisas. Quando a gente consegue se ver como um ser inteiro que passou vidas e mortes, que chorou, que sofreu, que riu, a gente consegue viver melhor. Porque a gente consegue dimensionar melhor o significado da nossa vida. Na verdade, nós não produzimos as nossas raízes, nem somos meros reflexos delas. Nós inventamos as raízes à medida que as habitamos. Quer dizer, quanto mais nós habitarmos as nossas raízes, mais nós podemos elaborar e construir em cima delas. O ideal é nem precisar de referenciais de objetos. Mas, às vezes, os objetos são a única fonte sobrevivente do significado. Então, aquela foto, aquela peça, aquela pessoa, me traz um monte de recordações onde eu passo a elaborar coisas para que eu possa mudar. Por que que eu falo em aquilo que permanece e falo naquilo que muda? Será que isso é contraditório? Não. Por quê? Quanto mais certeza eu tenho de quem eu sou, quanto mais eu entrar em mim mesma, mais confiança eu terei em mudar, em transformar, em fazer a vida melhor. em criar, em explorar, em descobrir, em alcançar, em ser curioso, mas curioso não infantilmente. Curioso de uma forma madura, curioso sabendo que eu posso errar, mas que eu tenho que sempre buscar. E que sempre eu preciso aprender. O significado da nossa vida é um significado de aprendizado. E a memória, para que ela não seja uma volta ao passado, mas para que ela seja realmente aprendizado, ela precisa ser vista dentro da sua contradição. Mesmo que a gente sofra, mesmo que a gente derrame algumas lágrimas, eu acho que vale a pena a gente entrar na própria história. Porque a nossa história, que a nossa memória conserva, ela realmente tem muito a nos dizer. Ela vai nos dizer quem nós somos e somente a partir daquilo que nós somos é que nós podemos construir, podemos melhorar, podemos fazer com que o nosso ambiente também se torne melhor. Obrigada por esse momento. Aplausos 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 Aplausos